Eu quero cumprimentá-lo e quero expressar alegria, gratidão no meu coração por você estar conectado, estar sintonizado conosco. Deus abençoe você ricamente, abundantemente. A igreja em sua casa visa ministrar a palavra de Deus. Não é minha palavra, não são os meus pensamentos, não são conceitos terrenais, não são conceitos humanos, não. É a palavra de Deus que é viva, eficaz, poderosa e que permanece para sempre, sempre, sempre. É esta palavra que nós queremos encher o seu coração, a sua mente, para que você possa desfrutar das abundâncias infindáveis do que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua conexão, você que compartilha com outras pessoas, dizendo, olha, ouça esse programa. Eu tenho certeza que isso tem se espalhado para muitos lugares, muitas nações, muitas pessoas brasileiros que falam, então, a língua portuguesa e que são espalhados no mundo todo, têm sido abençoados, edificados com esse projeto. Eu quero convidar você agora para um momento muito especial, que é o momento onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos edificar a nossa fé e depois eu quero orar por você. Vamos, então, ao nosso momento de leitura da palavra e de meditação na palavra. Eu quero conversar com você, então, sobre um texto especial, maravilhoso, que é a coluna, as colunas da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo Jesus, que se encontra em Marcos, capítulo 16. No programa anterior, nós já ministramos a respeito, mas hoje eu quero dar um outro viés, um outro ângulo da mesma história, da mesma narrativa, da mesma experiência, da mesma verdade. O texto diz que Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé foram domingo pela manhã ao túmulo onde haviam depositado o corpo de Jesus, levar ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus. E o texto, você pode ler aí na sua casa, Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz que ela chegando lá, a grande pedra havia sido removida. E chegando lá, então, elas ficaram apreensivas, elas ficaram assim, porque a pedra havia sido removida e o que aconteceu e tal, e o corpo de Jesus não estava ali. E o texto diz que, então, apareceu ali um anjo do Senhor e ele disse, olha, não tenha medo, vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde eu tinha o posto. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. E nada disseram a ninguém. Olha que coisa impressionante. Muitas vezes, eu e você estamos buscando algo, planejando algo, mas a palavra de Deus diz que Deus faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E quando nós temos uma expectativa e Deus faz algo acima da nossa expectativa, além da nossa expectativa, maior do que a nossa expectativa, nós às vezes ficamos incertos, inseguros, desacreditando. Será que é de Deus? Mas é muito grande. Será que é de Deus? Mas olha, é muito que Deus está fazendo. Então, foi exatamente o que aconteceu aqui. Essas mulheres foram para embalsamar o corpo de Jesus. Foram para encontrar um Jesus morto. Esse texto diz que Jesus já havia ressuscitado. E um anjo diz a ela, olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou, ele ressurgiu, conforme ele já havia dito. Agora vá e diga aos discípulos dele, diga aos discípulos dele, que ele, Jesus, irá adiante de vós para a Galiléia. Mas o texto sagrado diz que elas saindo, fugiram do sepulcro, estavam cheios de assombro, de medo, de perplexidade, de insegurança, e ao invés de anunciar que Jesus havia ressuscitado, ficaram quietas. Não disseram nada. Não disseram nada. Irmãos, queridos, olha que coisa impressionante. Para que alguém saiba da obra de Deus, dos feitos de Deus, das bênçãos de Deus, alguém tem que dizer. É uma bênção tão tremenda, tão poderosa, acima de qualquer expectativa e elas guardaram para elas. Elas ficaram silentes. Elas ficaram em silêncio. Elas não narraram aquilo que Jesus havia feito, que era ressuscitado dentre os mortos. A minha pergunta é, você está dizendo para alguém que Jesus está vivo? Você tem anunciado a ressurreição de Jesus? Você tem anunciado que o túmulo está vazio? Você tem anunciado que Jesus nos ama? Você tem anunciado que Jesus ele morreu na cruz? Ele ressuscitou para nos salvar? Ou você tem feito como essas mulheres? Ficaram com medos, inseguras e não anunciaram nada a ninguém? Nós, eu e você, somos os porta-vozes, somos os embaixadores, os atalaias desta mensagem poderosa, desta mensagem que traz a solução, que tem a resposta, que muda a diversidade em abundância, em alegria e em paz. Anuncie, diga para a pessoa que está do seu lado, jogue fora o medo, jogue fora a insegurança, diga, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. Leve alguém a conhecer a Jesus. Alguém precisa levar alguém até a presença de Deus. Faça isso, seja você esse canal, seja você esse instrumento de anunciar. Neste ano, seja você uma pessoa que, olha, uma pessoa por mês, eu quero evangelizar, eu quero ministrar a palavra, eu quero levar essa pessoa ao conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero que essa pessoa seja uma pessoa salva, uma pessoa abençoada. Seja você um instrumento de propagar, de propalar esta mensagem que muda, que transforma, que consola, que edifica. Seja você um canal nas mãos de Deus para que as pessoas sejam abençoadas através daquilo que você fala, através dessa mensagem verdadeira, transformadora e profunda. Eu quero convidar você agora para o nosso momento de oração. Você está conectado com o programa A Igreja em Sua Casa. Mande o seu e-mail para nós, abatv, arroba aba.org.br. Nesse seu e-mail você pode fazer os seus pedidos de oração. Nesse seu e-mail também você poderá trazer o seu testemunho, dizer o que este programa, este projeto tem feito na sua vida, na sua família e na sua casa. Você pode compartilhar essa mensagem também com pessoas que você ama, com pessoas do seu relacionamento, da sua rede. facebook.com.br a igreja em sua casa, tudo junto. Eu tenho certeza que esses amigos vão agradecer você. Nós temos aqui listas de nomes e pedidos de oração. Temos aqui Jeremias, temos aqui o Paulo, temos aqui Vinícius, temos aqui Lara, Antônio, Gilberto, nós temos aqui Flores Val, nós temos aqui Osli, nós temos aqui pedidos de oração pela Graziele, temos aqui pedidos de oração pela família do Irineu. Enfim, tantas pessoas estão dizendo, olha, eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração, eu creio que Deus nos ama e Ele quer nos abençoar. Isso significa esses pedidos e por isso nós queremos orar nesta hora com muita fé em nome de Cristo Jesus. Pai, obrigado porque podemos acessar as infindáveis riquezas, tesouros do Senhor. E nesta hora, Pai, nós queremos colocar cada pessoa que está conectada conosco e cada pessoa que está pedindo, que mandou seu e-mail, seu pedido de oração, seu testemunho. Pai, o Senhor é mais do que poderoso, o Senhor é mais, muito mais, abundantemente mais do que suficiente para abençoar essas pessoas. Pai, e nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus, pelos méritos do Calvário, da obra do Calvário. Portanto, Pai, nós declaramos essas pessoas abençoadas, aquelas pessoas que precisam saúde no físico, eu declaro curado, abençoado em nome de Jesus. Aquelas pessoas que precisam paz no coração, que precisam sair da depressão, da tristeza profunda, da angústia, eu declaro libertação, vitória agora, em nome de Jesus. As pessoas, Pai, que necessitam de um novo trabalho, de uma prosperidade financeira, de um toque poderoso nos estudos, Pai, coloque a sua mão, eu declaro essas pessoas abençoadas em nome de Cristo Jesus. Eu declaro um novo amanhã, eu declaro um novo ano, eu declaro um novo tempo e eu abençoo cada uma dessas pessoas com o seu favor abundante por causa de Cristo Jesus. Pai, receba a nossa gratidão. Amém, Senhor. Amém. Amém. É muito bom estar com você. Se Deus permitir, na semana que vem nós voltaremos com este programa, a Igreja em Sua Casa. Deus abençoe você abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Amém.